Seja muito bem-vindo ao canal Seja Rico! Bom, no vídeo de hoje vamos falar sobre como funciona a taxa CDI. Sim, talvez você já tenha ouvido falar sobre CDI. Como é que funciona o CDI? O CDI está atrelado a investimentos, às vezes o CDI é atrelado a empréstimos. Então, nós vamos falar hoje o que é a taxa CDI, como funciona e também dar uma leve calculada no investimento ligado a CDI para você ter uma noção de como é que funciona. Beleza? Antes disso, então, aqui no canal nós estamos falando sobre ganhar dinheiro, sobre finanças, sobre investimento, sobre criptomoedas. Então, peço para você esmagar o dedo no like, dar um like aí para fortalecer. Muito obrigado, isso ajuda muito. Se inscreva no canal, certo? Para você acompanhar vídeos que saem diariamente. Caso você tenha qualquer dúvida sobre o vídeo ou sugestão de novos vídeos, pode escrever nos comentários, fica à vontade aí, ok? E lembrando que aqui embaixo na descrição tem o e-book 500 formas para ganhar mais R$ 5.000 por mês. Dá uma conferida que vai te ajudar. Então, como mencionado, o vídeo de hoje é sobre como funciona a taxa CDI, né? A taxa CDI, como é que funciona. Primeiramente, vamos à tela do computador. Onde é que eu estou logado dentro da Vitro? Lembrando, não sou patrocinado pela Vitro. Apenas utilizo aqui para demonstrativo para vocês e informativo aqui nos vídeos. Então, aqui já de cara, nós vemos aqui que temos uma opção de LCA, por exemplo, a 94% CDI. Está vendo aqui, ó, CDI, né? E temos alguns outros, ó, prefixado em 15%. Certo? Vou mexer na rentabilidade. Vou jogar para baixo e para cima. Apareceu vários CDIs. Mas antes de eu fazer a conta aqui para vocês, explicar o que é. Vamos lá. Nós temos, no setor financeiro, né? Então, na economia, nós utilizamos aqui no Brasil o seguinte. Taxa Selic. O que é a taxa Selic? Taxa Selic é a taxa básica de juros, tá? Que o cupom estimpula. Certo? Então, hoje, nesse momento que eu estou gravando, 24 de maio, a taxa Selic no Brasil está a 12,75%. E por que é importante, num vídeo de taxa CDI, saber a taxa Selic? Porque a taxa CDI, né, ele é uma equivalência à Selic e é utilizada como 0,1% abaixo da Selic. Sempre. Então, nesse momento, se a Selic está 12,75%, quer dizer que o CDI está 0,10% a menos, ou seja, 12,65%. Lucas, se a Selic tiver a 11%, o CDI vai estar quanto? 10,90%. Se a Selic tiver a 20%, que eu acredito que vai demorar muito para isso acontecer. Espero que nem aconteça, né, porque aí estaremos com uma inflação mais alta. Mas vamos por, ah, está 10%, então, CDI 9,90%. Sempre 0,10% a menos que a taxa Selic. Ok? Beleza. E a taxa CDI, ela é muito utilizada para diversos tipos de investimentos e, às vezes, é utilizada em empréstimos. Por quê? No empréstimo, quando você vai pegar, às vezes você tem lá uma taxa fixa, ah, é 0,40% ao mês mais CDI ou mais Selic. Mas, geralmente, é mais CDI, né? Então, esse CDI você precisa entender como é que funciona. Beleza? Ok. Então, já saiu que a taxa CDI, ela é equivalente, ela vai sendo elevada ou sendo descida, né? Desce aí, perde valor perante a subida ou descida da Selic. Certo? Então, vamos mencionar aqui alguns cálculos, então, porque ela é muito mencionada nos investimentos. Por exemplo, o pessoal gosta muito de utilizar o PicPay. PicPay rende 105% do CDI. O pessoal gosta muito da Nuconta, né? Do Dumbank. Rende 100% do CDI. Então, tem vários tipos de investimento que rendem variado ao CDI. Então, aqui nós temos, na casa da Vitro, em renda fixa, temos vários CDBs aqui, LC, com uma porcentagem CDI, né? Então, vamos, por exemplo, pegar isso aqui de cima, né? 121% do CDI. Então, eu vou vir aqui no Word. Vamos colocar aqui, para ficar bem claro para você, taxa Selic, 12,75% ao ano, nesse momento. Taxa CDI. Ele é o quê? Os 12,75% menos 01, né? Para você sempre entender que é menos 01, sempre da Selic. Ok? Então, 12,65%. Se nós tínhamos um investimento, investimento que é esse aqui, a 121% do CDI, então, vamos colocar investimento, 21% do CDI. Nós precisamos fazer o quê? Temos que pegar a nossa taxa, CDI, 12,65, né? Vezes esse 121%. Mas, não sei se você se recorda lá da escola, quando está em porcentagem, você tem que o quê? Tirar de porcentagem para fazer esse cálculo. Então, você tem que pegar o 121%, porcentagem é 100, né? Então, divide por 100. Dá 1,21. Então, você vem aqui, 1,21. Certo? Então, 1,21, né? Vezes os 12,65. Nesse momento, está rendendo 15,30%. ao ano. Por quê? Porque é ao ano isso aqui, certo? Porém, é aquele negócio. Se a Selic descer, rendimento aqui desce. Se a Selic subir, rendimento aqui sobe. Certo? Então, é dessa maneira, tá? Então, a taxa CDI, basicamente, é uma taxa que acompanha o crescimento ou a queda da Selic, porque é muito próxima. Ela é muito atrelada aos empréstimos e muito atrelada também aos investimentos. Aí, é dessa maneira, igual eu mencionei aqui, no caso dos investimentos, como é que você se calcula, né? Esse CDI, para você ter uma noção. Beleza? Então, a taxa CDI, ela é boa para investimentos? Dependendo da taxa que você conseguir pegar, sim, ela vai ser muito boa, né? Por exemplo, teve um vídeo que eu fiz há... seis meses atrás, tá? Se não me engano, foi seis meses atrás, onde tinha investimento na própria... no Vitro, pagando 140% do CDI. Era para cinco anos. Cinco anos. E quanto é isso? É esse 1,40 vezes 12,65. Quem pegou, quem pegou aqueles 140, hoje está fazendo 17,71% ao ano na renda fixa. Quando que é interessante pegar investimentos ligados ao CDI? Posso fazer um vídeo sobre isso, mas, já dentro de mão, para você, é bom pegar investimentos ligados ao CDI quando a taxa Selic está baixa e tem uma tendência a subir muito. a tendência a subir muito. Então, aí, tu pega 140%, 150% do CDI. Aí, você vai ter um resultado muito interessante, certo? Então, amassa o dedo no like. Qualquer dúvida, ah, Lucas, não entendi direito sobre o investimento, não entendi direito sobre o CDI, não entendi direito sobre a Selic. Pode escrever nos comentários que você está lendo e respondendo a todos vocês. Se inscreva no canal, certo? Lembrando que aqui embaixo na descrição tem o e-book. 500 formas para você ganhar mais de 5 mil reais por mês. Dá uma conferida aí. Grande abraço para você e eu lhe vejo lá no próximo vídeo.